Eu estou aqui até hoje à tarde com meu babá, ele está aqui conosco aqui no Brasil. Então, como que vai ser o 10 anos de festival de bebê do mundo? Então, ele está passando aqui no Brasil, porque ele está vindo de Caribe, ele já passou algum país da África, algum país da América Central e já viajou para lá. Só para passar a informação sobre esses 10 anos de bebê do mundo que vai ser na Nigéria. Então, ele está aqui comigo hoje, meu babá. Eu também estou aqui no Brasil. Ele está aqui no Brasil. Ele manda Brás, por que você mora aqui no Brasil, por que você está aqui no mundo inteiro? Eu estou aqui no Brasil, o que vai ser o 10 ano de bebê do festival. Agora, o que vai ser 10 anos de bebê do festival? A CIDADE NOVA URIELA DE NAGERIA, UITOPIA, BRASIL, CARIBBIAN. Então, eu vou celebrar a CIDADE NOVA URIELA DE NAGERIA, UITOPIA, BRASIL, CARIBBIAN. Então, eu vou celebrar a CIDADE NOVA URIELA DE NAGERIA. Ele levanta, está visitando muitos lugares que já foi iniciado no mundo, já foi da África, ele foi do Caribe e agora está aqui no Brasil. Eu estou falando do Brasil, mas eu não estou falando do Brasil. Eu estou falando do Brasil, mas eu estou falando do Brasil. Eu estou falando do Brasil, mas eu estou falando do Brasil. Então, ele está falando muito obrigado por pessoas que organizam esse título de doutorado, de causa, de causa de doutorado que pode passar por eles. Eu estou falando do Brasil, mas eu estou falando do Brasil. Parce que eu estou falando do Brasil. Pra ir para alguém, nós somos decididos, eu estou fazendo do Brasil, do Brasil, porque nós estamos selecionados para conseguir fost компании com o dege platform. Eu estou falando do Brasil, mas muito obrigado por pessoas que organizam esse título. Aliás, ele é a única pessoa que levou esse título na pessoa da África, que mora fora, que não mora no Brasil. Mas a pessoa que mora fora, ele é a primeira pessoa que foi tomando esse título. Então, esse título foi escolhendo pessoas em todo lugar aqui no Brasil. O que é que estão dizendo? Ele te manda o Blast para mim também. Você pode fazer a coisa que o que Ele gostaria que esse conv мер��... Ele nos agradece mesmo... Ele nos marta sempre por acerca da resposta. O que é que é meu Deus, que é meu Deus, que é meu Deus, que é meu Deus. Obrigado para você, é meu Deus. Quem é que é que é meu Deus nos celebrar, é que é meu Deus, então é que my Deus vai nos ajudar. Quem manda um abraço para ele? Quem telphona para o mundo? Quem quer gritar para ele? É meu Deus muito obrigado para vocês! Eu disse que o pai Elias é Rio de Janeiro. O que ele está fazendo, ele não está me convidando. Eu, eu estou fazendo isso, ele vai ter uma pesquisa, uma pesquisa, um ticket, um dia que vai ter a pesquisa. Ele vai ter uma pesquisa, um dia que vai ter a pesquisa. Ele está falando, ele está mandando discussão para o pai Elias. Papai Elias do Rio, Papai Elias do Rio de Janeiro de Itaguaí, que a gente não vai dar para a gente chegar lá amanhã, no festival de Oxum. Ele está falando que a gente, nós tentamos, então não é fácil para a gente não conseguir passagem de voo, de curtir para ter rio. Então não vai dar para, porque a gente vai ficar aqui até mais tarde de hoje, então não vai dar para a gente pegar carro agora para viajar para o Rio, vai ser muito difícil. Está mandando desculpa para o Papai Elias de Itaguaí do Rio de Janeiro. Então ele estava aqui também, a última vez que foi organizado o festival de Oxum, que foi cancelado naquela época. Ele estava aqui com mulher, com filha de ele, sabe? Naquela época a gente, nós organizamos, acho que três semanas, ele ficou aqui na minha casa seis meses, porque aquela época de Covid, ele não foi cancelado toda coisa. Então a gente já começou, a gente está no mês, agora mês de festival de Oxum do mundo, já começa desse mês. O da gente, olha aí depois. Mas não é isso quando você comece, o dia a gente, o dia a gente, ele está no mês de fevereiro. Então a gente celebrará o dia a gente, o dia a gente, o dia a gente, o dia a gente. sim OUDA OUJA aqui no Brasil também. Aqui em casa que estamos agora está contando esse OUDA OUJA. O que você acha que é isso? Você pode usar OUDA OUJA. Você pode tomar OUDA OUJA. Você pode usar o OUDA OUJA. Você pode usar o nome dele. Mas, você pode usar OUDA OUJA. Você pode usar o OUDA OUJA. Eu vou continuar. Então qualquer pessoa que interessar para levar OUDA OUJA de Nigeria para cá, pode falar com ele também. Ele vai arrumar para fazer, para fazer levar para seu país ou para fazer morar, para fazer controle do que esse Odôja. Odôja, ele não é agarra, porque ele não tem que fazer, ele não tem que fazer, ele não tem que fazer. Ele não tem que fazer, ele não tem que fazer. Esse Odôja é muito forte, que Deus precisar, que Deus precisar, ele sempre colocado em sua mão. Ele é um Okacoco, que ele está ligado, ele está ligado emタrxia. Então, esse Odôja está na cidade de ele, que já está a Okacoco na Nigeria? Nós temos que poder dar um convite de que os outros jogadores estão mostrando em Bandagri, Lagos. Ele está convidando todos os mundos para o dead festival de Egbal do mundo que vai começar dia 24, 25 ou 26 na cidade de Badagli, estado de Lagos. Ele está fazendo isso com ele, ele vai fazer isso com o trabalho de segurança do hotel. Ele vai fazer isso com você quando o dia 22 ou dia 23. Então, vamos lá à Nigéria, você pode falar comigo, pode falar com ele, tem um monte de hotel onde ele vai colocar você, Aliás, vocês também, que querem fazer coisas sobre Egber, que querem ouvir coisas sobre Egber também, pode vir até muitas pessoas lá que vão te atender. Eu vou falar em Sofua, Egber, o que é o Egber? 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 O Egber, o Egber, o Egber, pode ser muito grande. 10 anos de Egber vai ser muito grande. Vai vir muitas pessoas no mundo inteiro que vai na festa da Nigeria. Se você for fazer essas coisas, faz o Egber e o Egber. O que é o Egber, o Egber, o Egber, o Egber. Eu vou conviver de uma festa em Nigeria, já escolhendo o Egber, porém, o Egber. Quando ele chegar na Nigeria, ele vai vair para a Europa, que ele vai viajar para a Europa daqui, desde que o Egber. Ele vai viajar para a Europa daqui, desde que o Egber. Ele vai viajar para a Europa daqui, desde que o Egber. antes de começar a fazer o festival de Egber. Eu falo que ele vai falar sobre o que ele está acontecendo aqui no Brasil. Ele está falando que ele vai ouvir o que ele está acontecendo aqui no Brasil dentro de Egber e al 스트�ereza que ele vai ouvir ele e à Ele está falando que ele vai ouvir ele e ao E aí você está falando que é o alô de, é chefia, é chefia de grupo de mulher, que chama alô de. Como é que é a alô de? É chefia de masculino, é chefia de feminino. Como é que é a alô de? Não, é que chama alô de alô de. Então, alô de alô de, é a alô de, é chefia de feminino. Como é que é a alô de mais masculino? Que a venha que é o alô de, é a alô de, é a alô de se elaborou a do outro. É a alô de, é a alô de, é pano que é o alô de. É que éle a alô de. É, é que fala alô de, é, É uma mulher Mas nunca vai chamar de carne Quando alguém diz que eles estão Eles não estão a se pretender Eles não estão a se pretender Eu sei, mas ele vai se mostrar Eu fico como iniciar Eu sei, mas ele vai sair Ele vai sair Ele vai sair Ele vai sair Ele está falando que está na muda também, que todo mundo que iniciar é Belgede. Todo mundo é Belgede. Leva toda a coisa para bananeira, que não existe coisa assim. Que leva toda a coisa para bananeira, não existe em nenhum lugar. Que tem que ter, você sabe a qualidade do seu, é Belgede. Tem que ter que saber a qualidade antes de você iniciar. Então, não pode falar, não pode tudo, não tem uma pessoa que vai poder falar para você. Leva toda a coisa para bananeira, leva toda a coisa para bananeira. Então, o dinheiro é que o senhor tem que ter que atratar? Então, o dinheiro que você coloca para iniciar é Belgede em Belgede? Isso é o que o pessoal tem que ter que atratar? Quem não tem mudança na vida dele. Porque, o que você colocou isso, na casa de ele ou na vida dele, não existe. Ele está falando, é bom você fazer pesquisa, porque o Egber não é prático, não é de coquinha. A cultura do Egber não é prático, não é de coquinha. Se você fazer pesquisa, você sabe o que é o Egber? Antes de você entregar sua vida na mão de qualquer pessoa. Quem Spitia não se知ar. Você dizia, hoje, a espiritualização do Egberto do Egberto. Nessa idade do Egberto do Egberto do Egberto do Brasil, Ele está falando muito obrigado por que Brasileiro, E estejam todos os seus irmãos, E o Egberto do 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 Egberto. E esteja com baseado na Flores do Egberto do Egberto do Egberto do Egberto do Egberto do Egberto. que ele está fazendo o festival de Egbe, festival de Adje, festival de Odouja hoje. O que ele está fazendo o festival de Egbe, festival de Odouja hoje? O que ele está fazendo o festival de Egbe, festival de Adje, festival de Odouja hoje? Ele está mandando um abraço para o professor, o que é o filho do tempo aqui, onde ele está mandando um abraço para todos os outros. Muito obrigado a todos. A pessoa aqui quer falar com ele direto, ele vai passar o número dele para você, fala com ele direto. Mais 2, 3, 4 8, 0 8, 0 3, 3 7, 0 2, 6 2, 6 2, 5 2, 5 Mais 2, 3, 4 8, 0 8, 0 3, 3 7, 0 2, 6 2, 6 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 2, 5 do Brasil. Então pode falar comigo através de eu você vai falar com ele também. Meu número é 4141 999 417517 41999417517 que você fala comigo você vai falar com ele também. Muitos são as coisas que são 24, 25, 26, 27 ele está convidando todo mundo também para o Nigéria. 10 festivais de Egber do mundo dia 24, 25, 26, 27 de esse mês que chama Abri. Eu também, eu vou estar ali também. Eu vou estar aí também com o meu povo também. Eu vou estar aqui também com o meu povo também. Eu vou estar aqui em Lagos sem relation�leira. Eu vou estar aqui em Lagos em Lagos no time de Dario, aqui está. Eu disse! Os caralhos deócate aqui. Em tábua do dia, vamos lá. É mesmo. O moo loaf gente tem Obrigado.